Foi por meio de uma nota assinada pelas Forças Armadas que o Irã admitiu o que o mundo já apontava como provável. A queda da aeronave da Ukraine International Airlines no dia 8 de janeiro foi causada por um míssil iraniano. Segundo o governo do país, o avião foi atingido acidentalmente pelo sistema de defesa, no que classificou como um erro humano que resultou no martírio de compatriotas e estrangeiros. Na aeronave, haviam 82 passageiros iranianos, além de outras 94 pessoas de seis nacionalidades diferentes. Todos os 176 morreram no momento da queda da aeronave. Horas antes do acidente fatal, o Irã havia iniciado um ataque a duas bases militares no Iraque, que eram utilizadas por tropas norte-americanas. Segundo o governo iraniano, o avião acabou decolando de Teherã e se aproximou em uma altitude relativamente baixa de um centro militar, o que fez com que o sistema de defesa antiaérea apontasse a aeronave como hostil. Classificando como um erro imperdoável, o presidente do país afirmou que a República Islâmica do Irã lamenta profundamente esse erro desastroso. Ele também garantiu que as investigações vão continuar para identificar e processar os responsáveis.